Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué da Conceição Santos. Eu tenho um canal no YouTube onde eu estou constantemente postando dicas sobre vários temas. E informações também que venham a somar na sociedade. Então o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre esporte. Eu estou aqui perto do estádio Maracanã e constantemente a gente vê nos noticiários notícias felizes e notícias não felizes em relação ao esporte. A gente vê que tem várias pessoas que vão com família ou até mesmo vão sozinhos para um lazer para torcer pelo seu time e tem outras pessoas que vão com outros objetivos negativos que é de briga, arrumar confusão. Então assim, a mensagem que eu venho deixar hoje aqui é que tenha mais consciência você que vai para o estádio para brigar, para arrumar problema, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas assim, fazer a minha parte como cidadão e conscientizar aquilo que eu acho que é certo, né? Eu acredito que é certo você sair para um lazer, para torcer para o seu time e não para arrumar problema, confusão, né? Eu não estou julgando torcidas, não estou julgando ninguém. Eu sou apenas fazendo uma parte como cidadão de conscientizar a fazer o certo, tá? Então assim, eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de praticar esporte, eu acho que é saúde, acho não, tenho certeza que é saúde, é lazer, né? Mas a gente vê nos noticiários que tem pessoas que se organizam em grupos para atacar uma outra pessoa de outro time. Então isso eu acho que não é legal, pessoal. Então reflete. Por quê? Porque imagine se essa pessoa fosse um parente seu, uma pessoa que você ama, né? E essa pessoa, ela poderia sofrer uma tentativa de homicídio ou alguma situação que fosse muito difícil e você como familiar ou amigo ou colega não ia gostar de ver essa pessoa sofrer. Então assim, é uma mensagem de reflexão que eu quero deixar hoje, tá? É, acesse o meu canal, meu nome é Josué da Conceição Santos, eu tenho vários outros temas lá, profissionais, tá? Também, né? E de reflexão, né? Porque hoje na vida tem muitas pessoas que só sabem julgar a gente, né? Mas aí, o que que acontece? A gente pode fazer a diferença, cada um fazendo a sua parte na sociedade, não só julgar, né? Mas fazer a parte como cidadão, as coisas vão melhorar. Um grande abraço a todos aí, curta meu canal, se inscreva lá e compartilha. Fiquem com Deus!